E aí, pessoal, como vocês estão? Meu nome é Andréia, sejam todos bem-vindos ao canal Andias Crochê. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui só o mesmo fotos da produção do mês de agosto, eu nunca mostrei vídeo de produção e eu queria mostrar agora o vídeo do que eu produzi esse mês de agosto e os detalhes da peça que eu estiver mostrando eu vou deixar na tela e na descrição, tá? Quando tiver links de passo a passo. Se você gostar da minha produção, não se esqueça de deixar um like pra mim e um comentário, que é pra eu saber que você passou por aqui. Então, vamos lá? Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.